Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Se você aplicar esta mistura caseira em seu cabelo, seu cabelo crescerá como nunca antes. Esta é uma receita que cresce o cabelo em pouco tempo e também deixa seu cabelo bastante encorpado e muito hidratado. Tenho certeza que você vai adorar esta receita para o cabelo. O melhor desta receita é que ela é feita com ingredientes fáceis de encontrar e que você pode ter em casa. E vamos à receita. Adicione um copo de shampoo no liquidificador. Pode ser usado qualquer shampoo que você tem em casa. Adicione uma colher de sopa de cravo da Índia. O cravo da Índia previne a queda de cabelo e também faz ter um cabelo mais saudável e bonito. O cravo também repara o cabelo e faz o cabelo crescer. Vamos adicionar uma colher de azeite de oliva. O azeite é um excelente antioxidante natural graças a seu alto conteúdo vitamínico. E isso torna os folículos e fibras capilares permanecerem fortes, o que é essencial para o nosso cabelo crescer saudável, rápido, forte e impede que as pontas dos cabelos quebrem facilmente. Adicione também uma colher de sopa de mel. O mel é um amaciante natural para desembarassar o cabelo e ajudá-lo a pentear com mais facilidade. Nutre o cabelo naturalmente e a ajuda a crescer. Fortalece os folículos pilosos e previne a queda de cabelo. Evita caspa e coceira no couro cabeludo. Adicione uma colher de açúcar. O açúcar estimula a produção de colágeno e elastina, dando o cabelo desta forma mais elasticidade e flexibilidade. Aumenta a maciez e o brilho e deixe o cabelo radiante. Esta mistura não é preciso adicionar água. E agora nós vamos bater esses ingredientes até formar uma mistura homogênea. Vamos adicionar em um recipiente com tampa ou um frasco de shampoo vazio. E é assim que nossa mistura permanece. Para usá-lo, a primeira coisa que devemos fazer é molhar o cabelo. Em seguida, aplique esta mistura no couro cabeludo, fazendo massagens suaves. E depois aplique no restante dos cabelos. Deixe esta mistura agir em seu cabelo de 10 a 15 minutos e depois lave o cabelo com bastante água fria. Lave o cabelo com esta mistura a cada 8 dias, pelo tempo que você quiser. Seu cabelo ficará macio, brilhante e radiante. Vai desembarassar com mais facilidade. Espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer esta receita, pois você se surpreenderá com o resultado já na primeira aplicação. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.